...e Dr. Jader, dois exímios advogados que ao longo de suas vidas dedicaram-se à defesa dos direitos dos mais carentes, como verdadeiros construtores do direito, e agora têm seus nomes imortalizados nessa série. Recebam vocês as nossas sinceras felicitações. Agora, neste momento, em 31 de dezembro, deixo a presidência da instituição. Saio com o sentimento de verdade do dever cumprido, na certeza de que me doei ao máximo para honrar os compromissos assumidos e referendados pelos advogados e pela sociedade. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Concluo dizendo, se a advocacia é profissão de quem tem coragem, coragem não me faltou para honrar o cargo que eu recupro e defender os interesses dos advogados e da sociedade civil. Acredito em quem faz. Obrigado a todos e um feliz 2019. Obrigado, meu Deus. 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 Tchau.